Olá, reputas! Eu sou o Mike e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Gênero Nerd. Antes de começar esse vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal aqui embaixo, seguir nas redes sociais. E hoje eu estou num lugar diferente, vocês estão vendo que é um cenário completamente diferente, porque é o primeiro vídeo de um programa novo que eu vou trazer pra vocês. Como eu já falei anteriormente, nós vamos fazer, trazer conteúdo diferente fora, filme, série, quadrinhos, essas coisas. Dessa vez eu vou começar a trazer uma coisa que muita gente sempre me perguntou, sempre que vem vídeo de, ah, vocês mandarem perguntas, eu sempre recebo perguntas, como é que eu deixo a barba crescer, como é que eu deixo a barba grande, me dá uma dica pra ter um cabelo assim, um topete alto igual o teu. Então, como eu sempre recebo essas perguntas, eu falo assim, pô, então tem uma demanda desse assunto e é uma coisa que eu sempre quis trazer. Então aproveitando que eu tenho uns grandes amigos aqui da Man Cave Barbearia, que fica aqui no Shopping Vitória, o segundo piso do Shopping Vitória, serviço de qualidade, olha a barba desse cidadão aqui. Esse é o Elvis, ele é um barbeiro aqui da Man Cave, e é a pessoa que geralmente vai estar aqui comigo no programa, também sempre vai trocar ideia sobre estilos de corte de cabelo que estão vindo aí, como cuidar melhor da barba, como melhor cuidar do cabelo, como deixar um estilo visual melhor. E o Elvis é uma pessoa que geralmente vai estar aqui no programa. Primeiramente é procurar um profissional, né? Sim. Primeiro passo. E depois disso, cada barba é única. Às vezes eu posso fazer o mesmo desenho, com várias barbas diferentes, mas vai sair um resultado único, diferente para cada pessoa, para cada rosto. E vamos indicar certinho, perfil de rosto, tipo da barba, qual o melhor tratamento, um óleo, um balming, uma cera. Tipo de barba? Quais são os tipos de barba que geralmente vocês encontram? Olha, hoje o fio da barba é totalmente diferente do fio do cabelo, do fio das partes do abdômen, então é um fio diferente. Então o tratamento dele tem que ser diferenciado. O que acontece? Uma barba igual a sua, por exemplo, a gente faz um desenho que é da sua barba. Eu não posso pegar um desenho, fazer um desenho, eu quero isso na minha barba. Às vezes tem como fazer. Ah, traz uma foto, eu preciso disso. Analisa, de repente, dá para se fazer. Mas geralmente, como eu falei, toda barba é única. Então a gente precisa moldar a barba, né? De acordo com o perfil do rosto, de acordo com o que a pessoa tem. Tem na barba. O que ela é, onde nasce, onde tem mais um pouquinho. Porque às vezes a pessoa tem um pouquinho de falha aqui, está mais cheia aqui, a gente tenta harmonizar para parecer que a barba está mais cheia. É, por exemplo, a minha. Desse lado aqui, eu tenho uma falha gigantesca. A minha barba da bochecha, ela é muito rala. Então, como é que... Pessoas que não têm a barba cheia do lado do rosto, como é que a gente faria? Então a gente tem que aparar ela, mantê-la no alinhamento, aparar para harmonizar com a parte de baixo. É onde tem mais. Então, são esses detalhes que... Vindo porque, como eu te falei, vendo você tem como dar dica, trocar ideia, falar com a pessoa, né? Como é que se faz? Que é melhor assim, se ajusta melhor para deixar crescer. Por exemplo, a barba, quando cresce no pescoço. No pescoço não é barba, a barba tem que crescer no maxilar. No maxilar, ela vem aparando o pescoço, vem limpando e vai deixando ela crescer. Porque a barba no pescoço dá a impressão que a pessoa está com uma papada. Às vezes a pessoa é um pouco mais cheia, o rosto mais cheio, tem uma papadazinha. Se fizer um certo ângulo, ela realça mais. Aí tem que dar um ângulo ao contrário. Então, quando volta, vai voltar retinho. Então, são todas essas técnicas que eu tenho. Não, pera, pera, pera. Agora você vai me falar. Como assim você consegue, com a barba, tirando barba do pescoço, você consegue deixar a pessoa menos papada? É o ângulo que faz no pescoço. Você faz um ângulo que, na hora de quando a pessoa volta, ela disfarça. Porque a barba, ela dá a expressão no rosto e tira a expressão do rosto. Qual a expressão? Vamos colocar, geralmente, as pessoas de mais idade. Por exemplo, eu passei 25, 30. O que acontece? Essa linha, essa máscara, a gente, geralmente, tem pessoas que não têm rugas e tal. Mas tem um bigode chinês que já vem, vem outro aqui embaixo. Então, a barba, ela tira essa expressão do rosto, de linha do tempo. Essa linha daqui, né? Isso, ela te dá uma expressão. Quem é mais gordinho, que tem uma papadazinha, eu consigo fazer para disfarçar a papada, o rosto ficar mais apilado. Então, são esses detalhes que é surpreendente, que fazem a diferença. E a barba, hoje, ela veio para ficar. Barba, hoje, o que acontece? Quem usa o rosto liso, precisa fazer uma barba praticamente um dia sim, um dia não, então todo dia. Já quem usa uma barba, que tem uma barba que não precisa ser igual a minha, um pouco mais cheia, o que acontece? Ela pode ficar até uma semana, 15 dias sem barba, porque é o estilo da barba. O que é que precisa? Limpeza e um profissional sempre orientando, fazendo para dar manutenção. Sim. Hoje, uma barba é igual a sua, hoje você tem que estar com esse projeto de barba, ela não te incomoda. Ela te separa e tal. Tem um tratamento básico, a assepsia, tem um creme especial para não dar umas caspazinhas. Nós temos todo esse produto aqui, tem um óleo para fazer um tratamento. Tem aqueles cremes para deixar, está calor, tem aquela coisa que refresca o rosto. Quando um homem usa barba, as pessoas olham mais para o olhar da pessoa. E eu comecei a ter essa curiosidade. E realmente tem isso. Quando você usa a barba, as pessoas direcionam mais no seu olhar, direcionam mais no olho. E a barba, ela fica, ela como se estivesse imperatizando, você acredita? A barba é como se ela fosse uma vinheta em volta do rosto. Isso, é uma moldura. É a moldura. Eu, por exemplo, quando eu sou fraco, não é de ideia, não é de cabelo. Então, eu deixei a barba, tirei a barba como opção. Então, é isso aí. Então, ela é a moldura do rosto. Ela molda o rosto como o cabelo. E daí, agora, vem a coisa que sempre me perguntam. Como deixar a barba crescer? Como deixar? Aí você fala, pô, não tenho muita barba. Ah, quando cresce, é aquele timinho de vôlei. E como é que fazer para deixar a barba crescer? Primeiramente, uma barba, geralmente, você coloca aí, ou quando eu tinha 16 a 17 anos, também ficava, barba, barba, barba. Então, o que acontece? Isso é gradativo, porque uma barba, ela cresce aí, ela vai desenvolver mesmo até os 28 anos. Não se preocupe, então tem pouca. Mas vai cultivando, vai porque depois vai nascendo. O que acontece? essa testosterona é um ônibus natural, né? Natural do homem, precisão dela, para dar força, e tal. O que acontece? Ela vai produzindo DHT, o DHT, ele é uma massa, e depois a gente conversa sobre isso. Não, pode falar sobre DHT. Mas ela vai produzir, de acordo com a idade, você vai produzindo mais, o fio vem, aí a barba já é, já faz parte desse processo. Então, com o tempo, então tem muita gente que está, ah, minha barba não cresce. Não se preocupe, porque a sua genética, tudo, você vai ter uma barba. Tem pessoas que dependendo da, da etnia, né? Que, tal. Tem mais descendência de índio. Isso, aí já é um pouquinho, já é detalhe, já é um pouquinho diferente. Mas mesmo assim, consegue ter alguma coisinha ali, fazer um bigodinho da Juan, fazer alguma coisinha assim. Pois é, não. Por exemplo, eu até os meus 24, 25, minha barba crescia só aqui embaixo, né? O bigode era aquele bigode trocador, aqui do lado era inexistente, mas crescia só aqui embaixo, né? E aí eu tinha uma barba feia pra cacete, que vinha só aquela, aquela marcação de queixo. Até uma hora que eu falei assim, não, vamos deixando crescer, pra ver como é que vai ser, como é que o fio vai desenvolvendo, como é, pra ver como é que ela vai, ela vai se, se moldando, se eu for deixando crescer, se ela vai crescer mais crespo, se ela vai crescer mais lisa. E aí o que foi acontecendo? Quando eu fui deixando crescer, principalmente quando eu fui deixando crescer o bigode, eu fui vendo que ela, ela vai dando uma impressão de que ela, ela ia fechando mais. Eu ainda tenho uma barba mais só aqui embaixo, mas pelo fato de eu ter ido, passado uma, assim, uma fase da vergonha, né? Onde fica meio, meio ruim. Ela foi criando uma forma, que aí também não é só você, teve uma época, quem acompanha o canal lembra, que a minha barba, ela parecia uma coisa de mendigo. Ela era só quadrada pra baixo e aquela coisa completamente desgranhada. Agora eu tenho deixado ela crescer, eu sempre venho aqui, vou dando um desenho, vou dando uma forma, ela vai, ela tá mais ou menos do mesmo tamanho que ela era antigamente, só que ela não tá mais com aquele aspecto de barba de mendigo. Ela tá, ela tá vindo com desenho, ela tá vindo mais, mais cuidada, o bigóis tá indo melhor, não tá aquela coisa toda, todo cheio de um chumaço do lado. Você tocou no ponto fundamental, a barba é igual músculo, é igual o tamanho, é igual, você primeiramente tem que tirar o preconceito que você hoje, você já tem, você já aceitou o que você tem. Sim. Então, isso é importante, que você aceita, você tem, você bota o seu estilo, faz seu estilo, porque ninguém é único, ninguém quer ficar igualzinho. Sim. Aí você tem uma barulha, pô, mas eu não tenho cabelo, mas olha o que acontece, então a gente leva, é aceitar, do jeito que ela é e fazer do jeito que ela é pra deixar ela no estilo. Trabalhar com o que tem. Trabalhar com o que tem e tirar aquela, aquele, ai, não é assim, se ficar em frente ao espelho, ficar se olhando, eu, todo mundo já acha defeito. Hoje não, hoje você, né, assumiu ela, que ela daquele jeito, faz ela no padrão que ela tá aqui, o natural. Então, às vezes eu falo isso aí, porque, não se preocupa, ela não é desse padrão, queria ela assim, aceitar ela do jeito que ela é, procurar o profissional e fazendo, ajustando e fazendo, e fazer seu estilo, porque cada pessoa é única, e isso que faz a diferença, que todo mundo for igual, até o tipo de futebol, todo mundo usa a mesma camisa, mas os números são diferentes. Os números são diferentes. não é isso aí. Então, por exemplo, só pra finalizar, já que a gente falou de barba crescer, o famoso minoxidil. Antes de tudo, a gente tem que dizer pra vocês, antes de usar minoxidil, por favor, antes de você comprar, consulta um dermatologista, vai num médico, vê direitinho, vê a prescrição, pra ele poder te mandar pra uma farmácia, pra manipular, porque minoxidil é um remédio manipulado, então talvez você tenha uma reação na pele, que não vai ser legal, você pode te dizer que, se você usar, ele vai te dar algumas reações alérgicas, não vai ser legal. Precisa de orientação médica. Precisa. Mas, conseguindo orientação médica, e vai usar o minoxidil, que geralmente ele é manipulado pra 5%, 5% de minoxidil, funciona. Olha, como se diz, eu sou um barbeiro, nem um proprietário de barbearia, mas tem vários relatos, que relatos aqui vejo, pessoas que fazem o tratamento, e dá certo. Hoje eu tenho aqui, quem usa rigorosamente, clientes aqui, que vem aqui, que realmente, tem um diferencial, quem usa, certo, tenha paciência, porque quando a gente é novo, igual a gente é novo, quando a gente vai lá, esquece, no primeiro mês, já quer mais crescer. Esquece, ah não, usei a outra semana. É isso aí. tem dado resultado, vejo pessoas bem insatisfeitas, entendeu, com o resultado. eu tô usando o minoxidil, há uns 4, 5 meses já, é, é, o, vou dizer o seguinte, o primeiro, o primeiro impacto que você vê, é você, onde já existe pelo, que você tá crescendo, ele engrossa muito rápido. Isso é a primeira coisa que você vê, que o pelo, ele engrossa. agora, onde não tinha pelo, então, onde tem que ser pelo branquinho, pelo bem, é, ele vai crescendo devagar, mas ele cresce. Então, agora, uma coisa que é importante falar, se não tem o folículo capilar, pra crescer a barba naquele lugar, o miloxidil não vai fazer milagre, ele não vai, não vai, fazer alguma coisa crescer ali embaixo, e nascer, e você, de repente, tacar uma barba desse tamanho, não, ele só vai estimular, o pelo que já existe, o pelo que tá embaixo da pele, o pelo que é muito fininho, ele engrossar, e dar um aspecto maior, pra sua barba. Agora, ele não faz crescer barba. Realmente, o miloxidil, eu vejo que dá um resultado legal, assim, que ele tem uma resposta, se você usou, ele vai te dar uma resposta. Sim. Entendeu? Ah, mesmo que, ah, não é aquilo que eu esperar, mas ele vai te dar uma resposta. Se usar, né, ele vai manipulado, com uma, 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 uma empresa idônea, que realmente coloca a porcentagem, ali, que se diz, ele vai te dar um resultado, que eu tenho muitos relatos aqui, que o pessoal tem usado, até, quem trabalha aqui com a gente, aqui, usa, e tem dado, tem dado resultado mesmo, você entendeu? Primeiro, deixa eu finalizar o vídeo, primeiro, eu quero agradecer a Elvis, ó, brigadão aí. Tamo junto. Galera, ó, finalizando esse primeiro vídeo, eu espero que você tenha gostado dele, tá? Espero que você tenha gostado do primeiro, do, do piloto desse programa que a gente vai trazer, eu vou trazer com mais frequência, sempre esse, esse tipo de vídeo vai ser trazido aqui dentro, da Man Cave, então, não esquece de fazer uma visita aqui, na Man Cave, do Shopping Vitória, segundo piso do Shopping Vitória, é logo, você entrou na, na principal, subiu a escada, a escada tá, tá bem ali, eu espero que tenha potável lugar, a escada tá bem ali, subiu, ó, veio pra cá, você vai ser super bem tratado, e aqui, o serviço é de qualidade, então, sempre vai ser, os vídeos vão ser aqui dentro da Man Cave, e, deixa aqui, nos comentários, as dúvidas que vocês querem, sugestões a próximos vídeos, é, ah, pô, comenta como é que, como é que eu vou melhorar o cabelo, pra deixar de tal maneira, tem um irmão ali, que o cara tem cabelo crescido, um cara com Black Power, é foda pra caralho, outra coisa também, eu deixo aberto também, pode perguntar pra ele, ele pergunta pra mim, eu respondo pra ele, responde pra você, é isso aí, a gente vai sempre trazer, então, deixe suas dúvidas aqui embaixo, suas sugestões de temas, não esquece de compartilhar esse vídeo, e se inscrever no canal, se ainda não é inscrito, beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo, um abraço, e vamos dar um trato agora, nessa barra aqui, que vocês vão conferir. Isso, verdade. Música 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 Música